Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês exatamente como que eu estruturo os roteiros dos meus vídeos de um jeito que tem dado muito certo aqui pro meu canal, já que os meus vídeos contam uma história com começo, meio e fim, o que faz com que as pessoas fiquem envolvidas com os meus vídeos e que os meus roteiros também facilitam muito a minha criação de vídeos. Então fica comigo nesse vídeo e vamos direto ao assunto. Oi gente, eu sou a Pathy, bem-vindo de volta ao meu canal. Fazer roteiro é uma etapa muito importante pra criação de vídeo, porque com o roteiro em mãos você passa a ser capaz de criar vídeos objetivos, sem se perder no meio do caminho e ficar enrolando e falando um monte de coisa que você não tava planejando falar. Você consegue criar vídeos com começo, meio e fim, o que te dá a oportunidade de contar uma história em cada um dos seus vídeos. Você diminui a quantidade de erros de gravação, já que tendo um roteiro em mão, seu roteiro vai funcionar como um guia pra te mostrar exatamente o que você tem que falar naquele vídeo, sem contar que o seu processo de criação de vídeo vai ser muito mais fácil como um todo se você tiver um roteiro bem estruturadinho em mãos. Por todos esses motivos, eu decidi criar esse vídeo tanto porque vocês me pediram, esse vídeo na verdade foi uma sugestão de vocês, quanto porque eu quero compartilhar com vocês a minha estrutura de roteiro, que é a mesma estrutura que eu uso pra fazer cada um dos meus vídeos, porque essa estrutura me ajuda muito e eu acredito que ela pode ajudar muito vocês também. Então como que esse vídeo vai funcionar? Primeiro eu vou mostrar pra vocês a visão geral da estrutura dos meus roteiros, depois eu vou entrar em cada uma das etapas com mais detalhes, pra mostrar pra vocês direitinho como que eu estruturo cada uma das partes do meu roteiro, e por fim eu vou amarrar tudo dando dicas extras pra vocês conseguirem estruturar o roteiro de vocês direitinho. Então fiquem comigo até o final desse vídeo, já aproveitem pra deixar o like e se inscrevam no meu canal caso ainda não sejam inscritos. Vamos lá! Falando sobre a estrutura que eu uso pra escrever meus roteiros, essa é a estrutura que eu uso pra cada um dos meus vídeos. Então eu sempre começo com um motivo, depois eu venho com a apresentação e logo em seguida já introduzo um contexto, depois do contexto eu trago o conteúdo, depois do conteúdo é a hora do CTA, que é o famoso call to action, eu vou falar sobre ele mais pra frente nesse vídeo, e por fim o encerramento do vídeo. Bora falar sobre cada uma dessas etapas? A primeira coisa que eu sempre coloco nos meus roteiros e nos meus vídeos é o motivo. Existe uma pesquisa, gente, que fala que uma pessoa usa os 10 ou 15 primeiros segundos do seu vídeo pra decidir se elas vão ficar pra assistir esse vídeo ou não. Ou seja, vocês precisam aproveitar ao máximo desses segundinhos iniciais aí de vídeo, porque vai ser a partir desses segundos que vocês vão poder convencer ou não a pessoa que entrou aí no seu vídeo a ficar. Eu vou dar um exemplo prático pra vocês agora de como que eu estruturo os motivos dos meus vídeos. Como subir os vídeos do jeito certo no YouTube? Sim, tem um jeito certo de subir vídeos aqui no YouTube, pra gente conseguir fazer com que os nossos vídeos sejam bem ranqueados nas pesquisas do YouTube e consequentemente apareçam pra mais pessoas. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vocês viram, né? Eu usei exatamente os primeiros 15 segundos daquele vídeo pra falar exatamente sobre o que eu ia falar e pra trazer um motivo pras pessoas quererem ficar no meu vídeo. Então o motivo, que é o primeiro momento do vídeo, é o momento que vocês têm que ser direto e reto e não podem ter enrolação de jeito nenhum. A segunda parte dos meus roteiros é sempre a apresentação. Então eu sempre gosto de falar Oi gente, eu sou a Paty, bem-vindo de volta ao meu canal. É interessante vocês irem criando o hábito de se apresentar nos seus vídeos sempre do mesmo jeito, porque esse vai acabar sendo o seu bordão. Se você se apresenta sempre do mesmo jeito em todos os seus vídeos, sempre que os seus inscritos entrarem nos seus vídeos, eles vão acabar esperando por aquela apresentação sua. E se você não fizer ela, eles vão ficar chateados, gente. Eu prometo, isso já aconteceu comigo. Há algumas semanas atrás eu gravei dois vídeos aqui pro meu canal sem fazer essa apresentação minha, só pra testar, pra ver se alguém ia reparar. E repararam, gente. Então é interessante vocês sempre se apresentarem do mesmo jeito. Vamos falar agora sobre a terceira etapa do roteiro, que é o contexto. O contexto, gente, é onde eu vou começar a introduzir o assunto no vídeo. Então esse é o momento de vocês trazerem alguns dados que vocês pesquisaram sobre esse assunto que vocês vão falar no vídeo. Ou então é o momento pra vocês justificarem por que que vocês estão gravando aquele vídeo. Ou então é o momento de vocês mostrarem alguma coisa na prática. Por exemplo, se vocês forem fazer um vídeo de reforma, esse é o momento de mostrar tudo como que tá antes e como que vocês planejam executar pra depois mostrar o depois. Então essa é a parte introdutória do seu vídeo. Vamos agora analisar comigo a maneira que eu trouxe contexto pra um dos vídeos aqui do meu canal. O YouTube é o segundo maior mecanismo de busca do mundo, perdendo apenas pro Google. E ele tá presente na vida e na rotina de muita gente. Por isso, não é à toa que muitos de vocês têm vontade de abrir o seu próprio canal aqui no YouTube pra conseguir deixar a marquinha de vocês por aí na vida das pessoas. Fazendo o processo de criar um canal direitinho e já otimizando ele com configurações importantes desde o começo, você pode criar um canal aqui no YouTube rapidinho e já deixar ele pronto pro sucesso, pra ter visualizações, pra ganhar inscritos e pra já começar gerando tráfego de pessoas pro seu canal. Por isso, nesse vídeo eu vou fazer junto com vocês o passo a passo de como criar um canal aqui no YouTube, junto com todas as configurações que você precisa fazer pra amplificar os seus resultados. Então esse era um vídeo sobre como criar um canal no YouTube e vocês perceberam que eu introduzi esse assunto trazendo dados e razões pras pessoas quererem ter um canal no YouTube hoje e depois eu ainda trouxe motivos pras pessoas quererem assistir o meu vídeo. Então esse é o intuito dessa etapa 3 de roteiro, é trazer um contexto pra você começar a introduzir o seu conteúdo do seu vídeo. Agora chegou a hora da próxima etapa do roteiro, que é a etapa que na verdade você vai entregar o ouro. Aquela etapa que você vai trazer valor de verdade pro vídeo, que é a etapa de conteúdo. Existem diversas formas de como você pode entregar um conteúdo em um vídeo. Você pode entregar um conteúdo contando uma história pros seus inscritos. Você pode entregar um conteúdo enumerando dicas, igual eu faço muitas vezes aqui nos meus vídeos. Ou então vocês podem trazer um passo a passo pras pessoas irem acompanhando com vocês cada etapa do vídeo de vocês. Isso na verdade é uma coisa bem pessoal, que vai depender muito do nicho de vocês, da maneira como vocês estruturam os vídeos, a filmagem e a edição de vocês, e da preferência de vocês mesmos. O mais importante aqui é que vocês escrevam uma listinha de tudo que vocês querem falar, pra vocês não esquecerem de nada. E aí depois que vocês colocarem tudo nessa lista, chegou a hora de vocês organizarem as ideias de vocês, pra que uma coisa converse com a outra, e que o seu conteúdo seja entregue pras pessoas de uma maneira fluida e que faça sentido. É muito importante também que vocês tenham em mente que essa etapa do roteiro, que é a etapa de conteúdo, deve ser a etapa que vai tomar mais tempo de gravação do seu vídeo. Porque vai ser nessa etapa que vocês vão trazer o verdadeiro valor pra aquele vídeo, e isso é o que vocês mais precisam se importar na hora que vocês estão criando um vídeo. Não faz sentido nenhum você criar um vídeo que não vai agregar valor pras pessoas, que não vai oferecer pra elas alguma coisa. Então esse momento do conteúdo, na verdade, também é um ótimo momento pra vocês refletirem se vocês têm informações suficientes pra passar naquele vídeo, pra saber se aquele vídeo vai realmente valer a pena ou não. Chegamos na quinta etapa de um roteiro, o famoso CTA, ou Call to Action, ou chamada para ação. Depois que você trouxe o motivo, se apresentou, trouxe um contexto e entregou todo o conteúdo de um vídeo, o que você vai querer fazer é uma chamada pra ação. E isso pode ser desde pedir as pessoas pra se inscreverem no seu vídeo, pedir as pessoas pra deixarem um comentário, seja se elas gostaram do vídeo ou não, seja pedindo sugestões de outros vídeos ou qualquer outra coisa, pode ser pedir as pessoas pra clicarem em algum link que tá na sua descrição. Então o ideal é que sempre depois que você entregue o seu conteúdo, que você chame as pessoas pra fazer alguma coisa. Então se você tá querendo pedir alguma coisa pros seus inscritos, a hora é essa. Falando agora bem rapidamente sobre a última parte de um roteiro, antes de eu dar dicas extras pra vocês arrasarem na estrutura do roteiro de vocês, que é o encerramento. Essa última parte do roteiro, gente, é bem simples, mas ela é necessária. Porque afinal de contas, você não vai fazer tudo e depois desligar o vídeo do nada, sem nem falar tchau pras pessoas que assistiram o seu vídeo até o final, né? Então o encerramento é mais pra você falar tchau pras pessoas que assistiram o seu vídeo mesmo. E o que eu gosto de fazer na edição do meu vídeo é colocar pelo menos 10 segundos de uma tela toda de uma cor só, no caso eu uso a cor que eu sempre uso pra tudo no meu canal, que é um rosinha pastel, pra eu conseguir inserir os cards finais no meu vídeo depois que ele acabar. Então fica aí essa dica pra vocês, caso vocês não saibam direito o que fazer na hora de inserir os cards finais ali quando vocês estão subindo um vídeo no YouTube. Agora algumas dicas muito importantes que vocês precisam saber na hora que vocês estão estruturando o roteiro de vocês. Escreva o seu roteiro em tópicos. Não queira escrever frases ou aqueles parágrafos gigantes pra você ficar super preso no seu roteiro ali na hora que você tá gravando. Se você fizer isso, você vai ficar super apegado às palavras que você escreveu no seu roteiro e a sua gravação não vai sair. Ou então você vai demorar horas pra gravar um vídeo e vai terminar a sua gravação super estressada. Então não queira escrever absolutamente tudo no roteiro de vocês porque 1. vocês vão perder muito tempo pra fazer esse roteiro e 2. vocês vão perder mais tempo ainda pra gravar esse vídeo. Eu vou mostrar pra vocês agora a maneira que eu estruturei o roteiro pra esse vídeo que eu tô gravando aqui. Então ó, como vocês podem ver eu estruturei o meu roteiro exatamente da maneira que eu mostrei pra vocês nesse vídeo e eu escrevi bullet points, né? Eu fiz o meu roteiro em formato de tópicos só pra eu não esquecer de tudo que eu queria falar nesse vídeo. Mas eu estruturo os meus roteiros de uma maneira que eu sei que eu vou poder ficar livre na hora de conversar com vocês porque desse jeito o vídeo sai muito mais naturalmente. Eu sinto muito mais liberdade pra falar com a câmera que não é uma coisa fácil. E eu consigo gravar os meus vídeos bem mais rápido. Outra dica que eu tenho é pra vocês revisarem o roteiro de vocês depois que vocês já escreveram tudo o que vocês queriam colocar nele. Então revisem o roteiro de vocês depois que ele estiver pronto porque muitas vezes vale a pena trocar alguma informação de ordem pra que o vídeo fique mais fluido e realmente conte uma história ali com o começo, meio e fim. Outra coisa muito importante também é que vocês incluam no roteiro não apenas o que vocês querem falar no vídeo mas também todos os takes extras que vocês querem gravar pro vídeo. Então se vocês querem gravar alguma encenação de vocês pra colocar como camada na hora que vocês estiverem editando o vídeo pra simbolizar, ilustrar alguma coisa pras pessoas coloca isso no roteiro ou então se vocês querem colocar alguma coisa na edição ali naquele exato momento já coloca tudo no roteiro pra vocês não esquecerem depois e pra vocês terem ali no roteiro uma visão do todo e não apenas o que você vai falar na hora do vídeo. Era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu subo vídeo aqui no meu canal toda terça e sexta ao meio-dia e sempre depois que um vídeo meu vai ao ar eu passo a primeira meia hora respondendo todos os comentários que vocês deixam nos meus vídeos. Então se vocês quiserem conversar comigo esse é um ótimo momento e inclusive se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo que vocês queiram ver aqui no meu canal deixem aqui nos comentários pra mim porque eu super levo isso em consideração. Não é à toa que esse vídeo aqui mesmo foi uma sugestão de vocês. Vocês perceberam, gente? Que esse foi o meu CTA a minha call to action pedi pra vocês deixarem um comentário então deixem um comentário. E aproveitem pra deixar aquele like aqui no meu vídeo também. E pra se inscreverem no meu canal caso ainda não sejam inscritos. Fechou? Até o próximo vídeo do meu canal, gente. Tchau.